Esse filhote de búfalo está sozinho e não vê as hienas atrás dele. As hienas, predadoras formidáveis, são consideradas uma das caçadoras mais bem-sucedidas da savana. As hienas são conhecidas por sua incrível adaptabilidade e habilidades de caça em grupo. Elas possuem mandíbulas extremamente poderosas, capazes de triturar ossos. E uma resistência notável que lhes permite perseguir suas presas por longas distâncias. Essas características fazem delas predadoras eficientes e implacáveis. A hiena estafa minta e ataca o filhote com tudo. O filhote de búfalo sozinho é uma presa fácil para as hienas, já que o pequeno não possui nenhuma resistência. Os filhotes de búfalo são particularmente vulneráveis quando estão separados da proteção do grupo. Sua falta de resistência física e experiência torna os alvos fáceis para predadores como as hienas. As hienas, conhecidas por sua astuça e oportunismo, muitas vezes aproveitam a oportunidade de caçar filhotes isolados, atacando-os sem piedade. Sem a proteção e o suporte do rebanho, os filhotes de búfalos têm pouca chance de escapar dos ataques das hienas. Do nada, leões aparecem e roubam o filhote das garras da hiena que corre. No mundo animal, é comum que um predador roube a presa do outro, como por exemplo quando o leão rouba uma hiena. Na savana africana, a competição por alimentos entre leões e hienas é algo comum. Apesar das hienas serem excelentes caçadoras e terem uma habilidade notável para encontrar carcaças, os leões com sua força e imponência muitas vezes conseguem roubar a presa delas.